Dois, três, ok, pode começar Pode começar, Newton, nega Ô, nega, mas agora peguei de novo Ô, nega, mas você pode acreditar Ô, nega, este é o povo da nega Ô, nega, quem você via falar Ô, nega, você tá bêbado em diaba Tua olha de randiganta, só cê tá na troqueta Ô, nega, você tá bêbado em diaba Tua olha de randiganta, só cê tá na troqueta Ô, nega, eu saí de arco-verde Ô, nega, a quem mandaram me chamar Ô, nega, tá pra cantar esse corpo Ô, nega, e com uma nega varia Ô, nega, você tá bêbado em diaba Tua olha de randiganta, só cê tá na troqueta Ô, nega, você tá bêbado em diaba Tua olha de randiganta, só cê tá na troqueta Ô, nega, menino, vamos embora Ô, nega, e bota o corpo pra cantar Ô, nega, na voz desse subom Ô, nega, menino, vou radiar Ô, nega, você tá bêbado em diaba Tua olha de randiganta, só cê tá na troqueta Ô, nega, você tá bêbado em diaba Tua olha de randiganta, só cê tá na troqueta Ô, nega, vou pegar um avião Ô, nega, aí com você eu vou viajar Ô, nega, menino, se Deus quiser Ô, nega, em Maroca eu vou parar Ô, nega, você tá bêbado em diaba Tua olha de randiganta, só cê tá na troqueta Ô, nega, você tá bêbado em diaba Tua olha de randiganta, só cê tá na troqueta Ô, nega, esse é o corpo da negro Ô, nega, quem mandaram eu cantar Ô, nega, eu tiro o corpo e canto o corpo Ô, nega, e com você eu vou radiar Ô, nega, você tá bêbado em diaba Toalha de randinganga, só cê tá na boqueta Você tá beba de liã Toalha de randinganga, só cê tá na boqueta Eu vou embora pra São Paulo Menino rosto fala Canta no SBT Se o Gustão que dá cama Você tá beba de liã Toalha de randinganga, só cê tá na boqueta Você tá beba de liã Toalha de randinganga, só cê tá na boqueta Vou chamando o seu Bruno Olha o seu Bruno, não tem que gritar Menino, olho contando O dono na mesa vai dançar Você tá beba de linha, batoalha de raninha Ganta a seta na porqueta Você tá beba de linha, batoalha de raninha Ganta a seta na porqueta Você tá beba de linha, batoalha de raninha Ganta a seta na porqueta Você tá beba de linha, batoalha de raninha Ganta a seta na porqueta Você tá beba de linha, batoalha de raninha Ganta a seta na porqueta 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 Eu vou fazer uma demonstração aqui. Nos anos 70, 70, 80, existia um trem que saía de Recife até Salgueiro. E eu vou fazer mais ou menos quando ele se locomovia de Recife a Salgueiro. Eu vim fazendo suas paradas, não lembro bem as paradas, mas eu vou dizendo as paradas. E eu saio mais ou menos assim de Recife. Chegou em Vitória, desce os passageiros, sobe o passageiro e no meio o trem parte. O trem parte, sabe para onde? Para onde? Para Caruaru. Espera aí, viu? De Vitória aonde? Aonde? Caruaru. E se for de Caruaru aonde? Sei lá. Caruaru a Vitória, né? Faz o bate e volta, né? Vamos fazer de Vitória a Caruaru, certo? Vamos lá. Chegou aonde? Caruaru. De Caruaru, vai para onde? De Caruaru. Não sei. Não, só de Caruaru. Para Pesqueira. Para Pesqueira, deixa eu ver aqui pertinho. É para essa, vou para essa agora. De Caruaru, mas vai estar para onde? Para Pesqueira. Me aguarda. Para Pesqueira, né? De onde? Caruaru Pesqueira. Agora, quando sai de Caruaru, parece que ele está meio mais fraco, mais fraquinho. Vamos chegar lá. Vamos sair de Caruaru. Vê só, hein? Vamos chegar aonde? De Pesqueira. De Pesqueira, vai para onde? Arco Verde. Arco Verde. Não, depois de Pesqueira tem de boa. Não, depois de Pesqueira. Está em diário. De Chasson mesmo, de Chasson mesmo. É. Vamos. Essa câmera está funcionando, essa câmara. Tá? Está funcionando. Vou falar para essa aqui agora. De Pesqueira, vamos para onde? Arco Verde. Passa Mimoso Arco Verde. De Pesqueira, a gente vai para Arco Verde. Aguarda. Passando Mimoso. Passando por Mimoso. Vamos lá? Arco Verde. Você é de onde? De Pesqueira. De Pesqueira? Passou por onde? Por Mimoso. Depois de Mimoso? Arco Verde. Depois de Arco Verde, vai para onde? Aí depois de Arco Verde, vai para Serra Talhada. Serra Talhada. Chego lá. Vamos lá. Desce o passageiro. Eu esqueci. Desce o passageiro. Desce o passageiro. Só o passageiro. Vamos embora. De Arco Verde. De Arco Verde. Serra Talhada. Exatamente. Serra Talhada. Serra Talhada. Vamos lá? De Arco Verde. 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 Serra Talhada. De Arco Verde. Serra Talhada. Agora é para onde? Salgueiro. Galera. Já, já o Chico. Espera aí. Passou, Conchonha? Passou, Conchonha? Passou. Passou conchonha já? Ah, Conchonha passou de Serra, não foi? Passou de Serra, não foi? Passou de Serra, vai para Salgueiro. Salgueiro. Pera aí, João Igué, nessa. Vamos para Salgueiro, tá? Salgueiro Serra talhada Salgueiro, beleza? Salgueiro É o final Vamos para Salgueiro Agora Salgueiro e o negócio pega, viu Marcos? Salgueiro, de Serra talhada para Salgueiro Dá quantos quilômetros? 100 e pouco 100 e pouco, pronto, é nessa aí que leva a delícia no final Acompanha aí, meu querido Vamos lá Vai chegar onde? Não ajude você aí, chega aqui a Carolina Vem, São Rojão? Agora Para Para a gente encerrar A gente vai tentar Acalando Acalando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá